professor, vitória no sofrimento no final, mas a equipe procurou essa vitória procurou esse resultado o que dá para avaliar nesse confronto praticamente direto do Lula Nova olha foi um jogo muito disputado onde as equipes não deixavam espaços não é querendo transferir uma coisa não, mas o nosso campo está muito ruim você vê que a bola pula muito e isso dificulta para o jogador dominar, para ter uma condição para enfiar uma bola para tentar uma jogada quando as defesas estão muito próximas, sem espaço para se jogar a jogada individual é muito difícil pelo campo, e isso fez com que o jogo se tornasse um jogo muito disputado um jogo igual e graças a Deus nós fomos felizes aproveitamos o momento que nós tivemos melhor no jogo acho que o segundo tempo nosso foi bom mostramos realmente que queríamos vencer e graças a Deus fomos premiados com esse gol nos dando a vitória perfeito Jefferson muito obrigado Márcio parabéns pela vitória a gente sabe que ganhar nessa condição que o time está enfrentando no campeonato é sempre algo para ser comemorado eu gostaria de saber a sua opinião a sua avaliação a respeito dessa enorme dificuldade que o André tem de criar oportunidades claras de gol ela se deve justamente ao mau momento de fato dos jogadores criativos ou até mesmo por essa condição extra citada por você que é a condição do gramado é claro que não é só o gramado vamos só transferir a responsabilidade do gramado mas dificulta muito para um jogador técnico procurar fazer uma jogada individual criar alguma uma situação de perigo para o adversário pela dificuldade que o jogador tem para domínio e não é só os nossos você vê os adversários também tem dificuldade quando a gente ataca muito o adversário e eles fazem realmente uma barreira ali eles tem quase 40, 50 metros para atacar aí você tem uma condição maior para tentar uma jogada ali para fazer o gol porque você está quase que livre para atacar mas quando você tem que enfrentar uma equipe dentro de 45 metros uma equipe toda aí é muito difícil o campo dificulta muito para que você tente uma jogada individual ou propriamente uma enfiada de bola para alguém Perfeito Obrigado Márcio boa tarde parabéns pela vitória fez muito bem com a Londrina essa vitória e tinha que ser uma bola parada a gente analisava durante a partida a dificuldade do Londrina de chegar ao gol agora por falar em bolas paradas o Londrina teve várias oportunidades de bola parada e houve uma dificuldade muito grande de acertar esse cruzamento com várias os zagueiros todos na área esperando e a bola viajava e saia do outro lado e essa dificuldade ela atrapalhou muito o Londrina e finalmente na bola parada do Celsinho saiu o gol do Bianchi eu gostaria que você pontuasse a sua avaliação com relação a esse tipo de jogada hoje no futebol com dificuldade de criação a bola parada passa a ser um ponto fundamental numa equipe tanto é que Londrina venceu na bola parada isso tem sido aprimorado nos treinamentos hoje fugiu um pouco o que fazer para que essa bola parada do Londrina possa melhorar bastante para que o Londrina possa chegar a conquista de pontos neste campeonato Marcio a bola parada é uma condição técnica do jogador claro que a gente trabalha nós trouxemos o jogador para cá ontem para que a gente intensificasse essas jogadas as bolas paradas porque o campo realmente é diferente dos campos de treinamento e a gente acaba errando você vê que em jogos passados nós conseguimos um gol contra o Cruzeiro uma jogada do Celso batendo mas tirando isso daí o Gegê fez um gol aqui numa bola parada mas tirando isso a gente tem errado muito os cruzamentos não sei se na hora de cruzar ali não tem essa condição para que possa pegar a bola por baixo para levantar a gente está pegando muito forte o Caprino é um jogador que bate bem na bola bateu um escanteio hoje atravessou a bola do outro lado para ninguém então isso tudo atrapalha com certeza atrapalha a gente tem tentado melhorar esquisito trabalhando mas ainda estamos pecando em momentos assim graças a Deus conseguimos o gol numa bola parada mas tivemos outras oportunidades e não aproveitamos valeu um abraço um abraço Marcio parabéns pela vitória parabéns todo o elenco e comissão técnica Marcio essa semana eu fiz uma publicação com relação a repetição de time de uma rodada para outra e em 18 jogos Londrina teve apenas uma repetição e foi contigo depois da vitória do Remo para enfrentar a equipe do Cruzeiro diante disso e tudo que já foi comentado nas respostas anteriores o quanto isso tem te prejudicado na sequência do campeonato para que você tenha uma formação ideal para o time conseguir ter um rendimento melhor nos jogos e consequentemente ter a conquista de pontos seja empate ou vitória na sequência da Série B isso dificulta o entrosamento a gente tem que levar em consideração que esse campeonato é um campeonato muito desgastante pelas viagens você joga hoje vamos jogar quarta-feira já amanhã nós já estamos viajando e às vezes você tem um desgaste de um jogador você tem que trocar e nem sempre a troca é de um nível igual eu creio que alguns jogadores que a gente tem procurado trocar conseguem realmente manter esse nível mas não é sempre para o próximo jogo nós já perdemos o Lucas Lourenço que é um jogador que nos dá uma dinâmica muito boa ali aí a gente já tem que pensar em uma outra formação esse jogo eu optei pelo Lucão até porque eu sabia que o Vila ia fazer com que essa bola aérea fosse um diferencial do time deles porque eles têm jogadores muito bons nessa bola aérea nós conseguimos neutralizar um jogador muito difícil nessa bola aérea que é o Donato você vê que quase todos os jogos o Donato tem atropelado os zagueiros dos times adversários contra o Vasco ele cabeceou duas ou três bolas assim e fez um gol contra o Remo nessa bola então o Lucão foi muito bem nessa bola parada nós fizemos uma barreira boa optamos pelo Lucão por isso um jogador que tem essa bola parada muito boa um tempo de bola muito bom e ainda tínhamos o Marcão que é um jogador também muito alto um jogador que nessa bola aérea é muito bom tem um metro e noventa e quatro ele podia se equiparar ao Donato que tem um e noventa e cinco mas os outros nossos jogadores são jogadores mais baixos de um e oitenta e seis não que eles não tenham uma impulsão boa não consigo mas perde um pouco um jogador de um e noventa e cinco outro de um e oitenta e cinco são dez centímetros aí que fazem muita diferença obrigado Jefferson boa tarde Márcio Márcio parabéns pela vitória e falando do jogo você comentou na última entrevista a questão das substituições né o time às vezes não estava conseguindo manter aquele mesmo ritmo do que estava acontecendo antes das partidas hoje você ficou satisfeito você acha que o time conseguiu crescer com as mudanças que você fez no segundo tempo sim sim acho que o time melhorou com as substituições hoje agredimos mais e aí a partir desse momento nós começamos a ter chance de vencer o jogo a princípio estava um jogo muito igual muita marcação pouca criatividade tanto do nosso lado como deles mas a partir das substituições o nosso time foi realmente melhor e aí foi premiado com a vitória no final boa tarde Márcio parabéns pela vitória Márcio eu queria que você comentasse a estreia do Johnny Lucas criando hoje entrou um garoto dinâmico no meio fazendo a parceria de volante juntamente com o Tarik e justamente que nem você falou você optou pelo Lucão hoje junto com o Simon que desde a estreia entrou muito bem esse quarteto deu mais solidez como é que você trabalhou isso durante a semana e o que você fala do Johnny Lucas para a gente? o Johnny ele dá uma condição boa um jogador muito versátil tem realmente uma explosão muito grande não só na marcação mas ele chega rápido na marcação e tem uma saída rápida então um jogador que acrescenta muito ali com o Tarik porque a característica dos nossos volantes são jogadores de marcação que tem o Marcelo tem um bom passo mas não tem esse arranque assim para o ataque e o Johnny dá essa condição e aí a gente teve muita felicidade ali naquele setor hoje eu acredito que ele foi muito bem no jogo nos deu uma condição boa tirei no final ali até para que a gente pudesse parar também o jogo no final que era importante dar uma quebrada mas ele poderia ter ido até o final tranquilo um jogador rápido e leve um jogador que não estava jogando mas que nos deu a confiança para jogar os 90 minutos tranquilo em primeiro lugar parabéns pela vitória e eu gostaria de perguntar em relação a jogos anteriores você falou que o time entrou desfocado e hoje mesmo hoje com a vitória teve momentos que o time perdeu bolas e armou contra-ataque da equipe adversária como evitar esse tipo de desatenção contra o Vasco como é que vocês vão trabalhar isso hoje eu acredito que a marcação estava muito estava um jogo muito brigado muito disputado e o erro era normal ali porque realmente estava muito disputado principalmente no setor de meio de campo e isso iria acontecer e mais uma vez eu falo o nosso campo não proporcia uma condição melhor para a gente segurar uma bola tocar um pouco mais respirar um pouco a bola fica viva então você vê que ela pula muito e o domínio é tardio e isso tudo faz com que o adversário consiga chegar na marcação e dificulte ainda mais uma criação do nosso time tá bom Jefferson obrigado ô Márcio você tem nos ajudado bastante com algumas informações a respeito da qualificação do elenco a gente tem informação que o Santos está emprestando um jogador para reforçar o time do Londrina para a sequência da série B você pediu esse jogador é um jogador de área é um jogador de lado você pode falar a respeito desse assunto eu vou passar para vocês mas se você veja é a última vez que eu passei aqui o nome do jogador e acabamos tendo dificuldade para trazer o jogador que foi o Ricardo Oliveira era um jogador que eu tinha conversado que eu tinha visto uma possibilidade dele vir e aí a partir do momento que nós comentamos foi vários times atrás do jogador e aí a gente ficou sem possibilidade de trazê-lo então eu vou passar para vocês não vou falar o nome do jogador mas foi um pedido meu jogador de velocidade que a gente precisa dentro do nosso plantel a gente está com falta desse jogador ainda a gente tem pouco jogador que possa nos dar essa condição de jogar num contra-ataque numa velocidade para criar alguma coisa para os nossos atacantes e foi pedido sim a diretoria está vendo o possível para que a gente possa viabilizar a vinda desse jogador perfeito a gente tem informação Marcio que o Bolírio já viaja amanhã para o jogo da quarta-feira encerrando o primeiro turno dentro do Vasco da Gama de São Januário nesta partida o que você pretende me parece que você perdeu hoje o Lucas Lourenço de suspenso você já estudou você já está pensando neste Vasco até para fechar o turno quem sabe trazendo pontos lá de São Januário Marcio olha para ser sincero ainda não pensamos a gente vê algumas coisas analisa faz alguns alguns rabiscos que a gente pode explorar outras que a gente tem que ter algum cuidado mas a cabeça estava voltada para esse jogo do Vila porque era um jogo muito importante porque é um time concorrente ao nosso como foi o da ponte e isso me deixou muito chateado no jogo da ponte porque a gente manteria a ponte junto com a gente e com a vitória ele distanciou um pouco e aí conseguiram mais uma vitória quanto confiança então eles deram uma saída ali daquela situação mas ainda falta muita coisa falta muitos jogos ainda vamos analisar vamos passar esse domingo pensando no que a gente pode fazer na saída do Lucas no que a gente pode encaixar para o jogo do Vasco é um jogo difícil dentro de São Januário mas que nós temos todas as condições vamos lutar para que a gente possa somar pontos o campeonato é um campeonato difícil onde a gente precisa somar pontos em todos os jogos para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação indelicada